O que é o息o? Morreu! Morreu! Que matou! E aí, olha o time, rapaziada Vamos separar os times, o Leandrão que já tá aqui Quem mais? Escolhe outro Oh, você tá pequeno, hein, meu Vamos regular aqui Ih, os caras estão com dificuldade, mano É pra pôr colete, cara Opa 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 Bora pra lá, rapaziada Vai começar o jogo, hein Vai começar Agora o bicho vai pegar, hein Agora o bicho vai pegar, hein Agora o bicho vai pegar Quero ver É isso aí, rapaziada Vamos se preparar agora Que agora o bicho vai pegar Vamos começar o jogo As duas equipes pra sua base Vai começar, hein 3, 2, 1 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso Vai ser um dos caras de novo Isso de novo Vai pra cima Isso aí Isso aí Tá dominado Já, tá dominado Vem, Deus DJ Valeu, valeu, valeu Bora, bora, bora Corre, bora, bora Corre, bora Corre, bora Só bora Só bora Não tem dor Aqui é, aqui não tem mole, nem fazer r Pra subir aqui no morro até a pop tremer Não tem mole no exército que viu nem pra ter Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas por um mundo perder também é terra de seus Tem um de AR, 15 e outro de 12 na mão Tem mais um de pistola e outro com dois oitão O vai de Uru na frente, escotando o camurão Tem mais dois na reta, guarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho, de 762 Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De Ina Indra, até que pitou o dedinho e cheque Estou fazendo ruim, e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha Esse rap é maneiro Eu digo pra vocês Quem é aqueles caras De MDT A vizinhança dessa massa Já diz que não aguenta Na entrada da favela Já tem ponto 50 E se tu toma um pá Será que você grita Seja de ponto 50 Ou então de ponto 30 Mas se for alemão Eu não deixo pra amanhã Acabo com safado Todo tiro de pazão Porque esses alemão São tudo safado Vem de garro, chatele, dá dois tiros e sai voando E se não for de revólver Eu quebro na porrada E finalizo o rap Detonando de granada Valeu Acabou Vem mais dois na reta Guarda Mas são de croque na mão Amigos que eu não esqueço Nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinhos De sete e meio a dois Dando um tiro pro alto Só pra fazer teste De Ina Indra Até que pintou O jogo de enxerga A vizinhança dessa massa Já diz que não aguenta Nas entradas da favela Já tem ponto 50 E se tu tomar um par Será que você grita Veja de ponto 50 Ou ainda de ponto 30 Esse rap é maneiro Eu digo pra vocês Quem é aquele escara De MDV6 Mas se for alemão Eu não deixo pra amanhã Acabo com safado Todo tiro de pazão Porque esses alemão São tudo safado Vem de garro, chatele, dá dois tiros De hoje E se não for de remove Eu quebro na porrada E finalizo o rap Detonando de granada Para pa 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 Morreu, morreu Morreu, morreu Quem matou? Não vai zarar nada Vamos varrer o campo, vamos varrer o campo Matou o time Por que que ele tem que ir para o banheiro? É o de morto, vambora Se tem que matar os coletes marrom Vamos ver só os caras Vambora, vambora, vambora Vamos ver juntos Obrigado Vai, 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 vai solta aí, soltou isso, ah, quase, tá quase, você morreu, morreu, vamos te ver, vamos te ver, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó, morreu, continua, é da hora, é da hora, não quero confusão, mas vamos juntos, hoje o bicho bateu, empurra, 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 empurra ele time, cobre ele time, vai, 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 acabou, 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 é isso aí rapaziada, terminando mais um joguinho aqui agora, mais uma partida aliás, tem mais jogo ainda, o baiano tá aqui, missão foi cumprida, o seguinte é esse, time verde jogou pra caramba, time verde, catou o baiano com 5 minutos, tempo bom em time verde, só que hoje rapaziada, o ponto foi da equipe marrom, com 4 minutos, que empolgação, o cara que perdeu tá mais animado que a gente ganhou, é isso aí, gostou do vídeo, curte, compartilha, chama os amigos e vem pro Adriano, aqui é nóis, valeu rapaziada, tamo junto. Tá de bobeira